Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, neste vídeo vou apresentar para vocês os materiais que vou utilizar para fazer nossa ferramenta caseira desta semana, materiais estes que iriam ao lixo e vou trazer novamente a vida através da reciclagem, daquele jeitão do nosso canal. Na próxima sexta-feira vou disponibilizar para os amigos o vídeo do passo a passo de nossa ferramenta, até lá os amigos podem deixar seu palpite nos comentários e a partir de sexta-feira vou deixar o link do passo a passo na descrição deste vídeo. Vamos lá para o material? Madeira compensada de um móvel velho, um botão potenciômetro de 1K que retirei de um rádio antigo, um conector fêmea que retirei de uma fonte de computador e alguns pedaços de fios. Música 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 Tchau.